Porque se é um adulto, fala, ah, ele tá falando isso pra me sacanear, pra me fazer isso melhor. Não, mas ele me chama de mãe também. De vez em quando, mas geralmente ele fala biula, né? De vez em quando. Ele me chama de biula. É biula, que lindo. Se o meu filho me chamar de biula, de Cris, Cris. Nossa, eu ia ter um ataque. Ainda mais eu que sou ciúme, não imaginam. Então, eu tô falando assim, eu acho que vocês podem minimizar essa situação, entendeu? Melhorar essa situação. Gente, sem briga. Eu tenho minha vida, eu saio com ela. Não, meu filho gosta de ficar com ela. Eu gosto de viajar, eu gosto de ir pro samba. Sim, mas eu garanto que ele gostaria muito de estar mais com você do que com ela. E é pior quando eu tô, ele não me quer, ele quer ela. Claro, por que será? Aí ela fica se trometendo, aí não é certo. Aí eu vou pôr uma roupa nele, que essa roupa não tá boa. Mas por que será que quando você tá com ele, ele quer ficar com ela? Pra quem só fica de domingo? Porque ela se tromete demais. Não, porque ela fica mais com ele, né? Xerida, xerida. O que? Ela fica com isso quando ele tá dormindo. Ele nem dá trabalho. Imagina que ela não trabalha. Se você tá com ele, ele quer ela. Ou sabe por quê? A qualidade do tempo que você fica com ele é importante. Porque quando você tá com ele, depende de dar uma voltinha com ele. Criança quer atenção, entendeu? Ela não tem paciência. Ela não tem paciência com ele. Ela não tem paciência com ele. Eu não brigo com ele. Ela briga com ele. Aí não briga. Aí não briga. Criança quer atenção de qualidade. Aí eu brigo com ela. Por isso que vai falar assim. Criança quer... A gente estuda isso quando faz magistério, né? É, e tal, em pedagogia, eu via muito a qualidade, que às vezes é melhor você ter uma mãe durante meio período, bem-humorada e realmente ligada na criança, do que você ter uma mãe durante o dia todo mal-humorada e desconectada da criança. E tanto falando da qualidade do tempo que você tá com a criança, você tem que realmente estar com a criança mesmo.